Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e o vídeo de hoje é sobre artrose na cervical. Se você tem dúvidas, quer saber mais a respeito dos sintomas do tratamento, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá para o vídeo? Artrose na cervical. A artrose cervical é um tipo de doença degenerativa da coluna que atinge a região do pescoço. Ela gera sintomas como dor no pescoço, rigidez e dificuldade no movimento, em seu tratamento, ela consiste aí na forma de medicamentos, fisioterapia e, por vezes, cirurgia. Sintomas da artrose cervical. Os sintomas da artrose cervical incluem, como eu já havia dito, dor no pescoço que piora com o movimento, dor de cabeça do tipo tensional, dificuldade em virar o pescoço para os lados ou girar a cabeça para cima ou para baixo, sensação de ter areia dentro da coluna quando movimenta o pescoço e pode haver a sensação de dormência ou de formigamento no próprio pescoço, nos ombros ou nos braços. A dor e formigamento na região do pescoço também podem ser sinais de hernia cervical. O diagnóstico da artrose é feito através da observação dos sintomas da doença e confirmados exames como o raio-x da coluna ou ressonância magnética, que pode ser solicitado pelo ortopedista ou pelo reumatologista. Tratamento para artrose cervical. O tratamento para artrose cervical deve ser iniciado o quanto antes para evitar um maior comprometimento da articulação. Ele pode ser feito na forma como eu já vi de medicamentos para aliviar os sintomas da doença e será necessário realizar a fisioterapia. Nos casos mais graves, pode-se necessitar a cirurgia, mas essa deve ser sempre seguida pelo fisioterapeuta. Fisioterapia para artrose cervical. A fisioterapia é uma parte importante desse tratamento que deve ser realizada diariamente com seriedade e empenho. O tratamento fisioterápico pode conter o uso de aparelhos como ultrassom, laser, ondas curtas e correntes alternativas. Mas é importante a prática de exercícios de fortalecimento muscular e alongamento para poder manter os músculos envolvidos devidamente sadios para poder evitar compensações posturais que podem agravar a artrose. Exercícios para artrose cervical. Dos ótimos exercícios para auxiliar o tratamento da artrose cervical são a natação e a hidroginástica, mas a natação deve dar a preferência ao nado de costas para evitar ter que virar o pescoço para os lados e o comprometimento que isso pode fazer. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí pessoal, espero muito que tenham tirado a dúvida em relação ao vídeo. Deixe nos comentários o que você achou, se você já foi diagnosticado, compartilhe com a gente. É muito importante porque aí outras pessoas, assim como você, pode estar vendo seus comentários e tirando dúvidas e quem sabe se encaixando, né, com relação ao seu compartilhamento, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal se você não é inscrito, se você está gostando dos vídeos, deixar o seu like ajuda muito, gente, o canal aí a crescer gradativamente, tá? Compartilhe também o vídeo com quem, se você conhece alguém que tem o mesmo problema, compartilhe, mostre o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante, tá bom? Eu queria mandar um abraço pra Paula Farias Oliveira, tudo bom, Paula? Porque ela está perguntando aqui, ó, ela colocou 120 PCR, mas não é 120. O PCR é o exame da proteína C reativa, tá, Paula? E no seu caso aí, não é 120, é 12,0, acredito eu, que está perguntando se é grave, porque você sente muitas dores. Deixa eu te falar só uma coisa, Paula, em relação a isso, em relação a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela serve apenas como indicativo de inflamações e infecções. Deve ser tratada com médico especializado na região que estiver inflamada. No seu caso, que é 12,0, eu até anotei aqui, está encontrando, nesse caso, para pessoas que são diagnosticadas com de 5,1 a 20,0 miligramas, é encontrado aí infecções bacterianas e processos inflamatórios sistêmicos. Lembrando que esse exame serve apenas como indicativo de inflamações e infecções, onde o médico vai poder avaliar isso daí, aonde está essa inflamação, porque o tratamento adequado mesmo, a prioridade desse exame vai depender de, no caso do exame do PCR, depende de cada caso, tá? Então, no seu caso, é importante, o médico está vendo onde que é essa região inflamada, porque, assim, no caso do exame PCR, eu até deixei anotado aqui, ele não é capaz de diagnosticar onde está completamente essa inflamação. Por quê? Porque é preciso ter outros testes complementares, que seja feito pelo médico, para que poder ficar atento a tudo relacionado à doença. Então, o PCR só é um complemento, tá? A proteína se reativa, esse exame só é um complemento de todos os outros que tem que ser feito, para poder ser diagnosticado totalmente, tá? No seu caso, ela está, no que você falou aí, que não é 120, tá? É 12,0. No seu caso aqui, está na lista, onde eu coloquei aqui, para eu falar para você, no caso, assim, se você está, se é muito grave. Nesse caso, de 5,1 a 20,0, está detectando que foi encontrado infecções bacterianas e processos inflamatórios sistêmicos, porque é onde fica, numa região só. Qual é a parte que está dolorida? É onde foi encontrada essa proteína se reativa. É onde o médico vai fazer a avaliação, para ele poder fazer o diagnóstico completo, junto com outros exames complementares, para poder diagnosticar. Esse exame da proteína se reativa só é um de vários outros que tem que ser complementado. Tá bom, Paula? Espero muito poder ter tirado a sua dúvida em relação ao exame, tá? Mas não se preocupa não, é super normal, pelo menos para a gente, no caso, é normal, tá? Paula Farias, beijo para você, obrigada por perguntar. Espero ter tirado a sua dúvida aí, tá? Deixa eu ver quem mais aqui que está perguntando. Eu vou mandar um beijo para a Maria Célia Amorim. Maria Célia, tudo bem? Ela está falando aqui que ela não sabe como vai ser com essa pandemia aí do coronavírus, porque ela tem várias consultas e exames pedidos e ela não sabe se vai marcar só quem tem receita, só quem tem receitas minhas de medicamentos que venceram esse mês, que ela falou, né? E agora, saúde, amigas, beijo, beijo, Maria Célia. Aí, no caso, os próprios vão ligarem para reagendar uma outra data, né, Maria Célia? Talvez possa acontecer isso, né? Mas tem lugares que nessa parte, em relação à saúde, continua atendendo normalmente, tá bom? Um beijo para você, Maria Célia Amorim. Um beijo para a Helena Barbosa. Beijo, Helena Barbosa. Obrigada por ter participado da live, tá? De domingo. Muito obrigada, querida. A Lourdes Helena Bacheiras. Acho que é isso? Espero ter falado certo o seu nome. Lourdes, beijo para você, Lourdes. Ela falou que ela é portadora de lúpus, fibromialgia, artrite, hematóide. Ela está perguntando se ela é paciente de alto risco. Ela é de Laje, Santa Catarina. Beijo para todo mundo de Laje, Santa Catarina. Lourdes, sim, meu amor. Você está aí na lista de paciente de alto risco, tá, Lourdes? Força aí na quarentena. É difícil, mas a gente consegue, tá? É isso aí, gente. Finalizar aqui o vídeo. Agradecer muito vocês pelo carinho, tá? Compartilhe, gente, o vídeo. Deixe o like. Ajuda muito o like. Os comentários ajudam muito o canal aí no crescimento. Para que outras pessoas possam encontrar o canal nas buscas, nas pesquisas aí, tá? E segue as redes sociais do Artrite aqui embaixo, tá? Tem todas as redes sociais. Twitch, Instagram, Facebook. O grupo do WhatsApp. Vão lá participar vocês ainda que não participam. Deixe o vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Vídeos aqui de segunda a sexta-feira, às oito da noite. E tem a live no domingo também, às oito da noite, tá bom? Para você aí que quer saber, tá? Lembrando que eu coloquei uma enquete lá na comunidade do... Aqui na comunidade do YouTube. Gente, não liguei meu caso. Na comunidade do YouTube. Para vocês votarem qual o melhor horário para vocês estarem vendo os vídeos de segunda a sexta-feira. E a live, né? Porque tudo eu coloco às oito da noite. Mas tem muita gente que não consegue pegar. Então, se você tem a preferência de horário, coloque aqui o melhor votado aí. Eu começo a mudar o horário. Ou então deixo, né? Se vocês quiserem, às oito da noite, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada, gente. E até o próximo Artrite Amatoide. Muito além da junta. Amanhã eu volto. Tchau.